Ainda agora que chegamos, para mais uma jornada, logo o coração nos disse, oh minha graça tão honrada, aqui estamos para cantar, no fundo do coração, para todos em geral, vai a nossa salvação. Nós vimos anunciar o nascimento do Redentor, e tudo é a Virgem Maria, que veio ao mundo por nosso amor, que veio ao mundo por nosso amor. Obrigado. Obrigado.